pessoal dá uma olhada no saco que eu fiz essa semana trabalhando pela internet com youtube olha só esse aqui é o resultado com apenas um canal dark sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do eds quer aprender como eu faço isso então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar uma das coisas recentes mas não sei nem você pode falar isso em que pé que está mas aquele da maria do rosário se explicar pra gente o que aconteceu lá se era se não me engano ela queria que ele tirasse um tweet um conjunto de tweets né era uma era tipo uma censura que queria fazer com ela esse caso Diogo Diogo do Portugal falei do Portugal é porque tem o Diogo Vilela sim sim também tem esse caso Vilela é porque eu estava falando do Portugal esse caso Vilela eu posso falar porque ele já está encerrado já acabou então posso comentar qual é o contexto dele o que aconteceu foi o seguinte existe um outro com conceito que é o conceito de censura né esse conceito precisa ser bem entendido ah é então quando a gente falar o facebook derrubou a minha isso é censura não não é eu explico é bom pode ser um ato ilegal mas não é propriamente censura a censura é fundamentalmente um ato de defesa do estado contra manifestações que podem desestabilizar a ordem tá tudo bem então o que que a constituição nos garante que nós temos o direito de desestabilizar a ordem então nós vamos para a rua e dizemos olha vamos derrubar o presidente vamos derrubar a presidenta vamos fazer a gente tem esse direito menos o STF é não vamos falar nisso mas você sabe que o ministro Celso Celso Melo garantiu veja que interessante uma manifestação contra o STF na porta do STF então tem que tem que poder né claro que sim evidentemente não há poder algum que esteja acima da constituição e aí o que que acontece o com relação a essa Maria do Rosário Maria do Rosário né então a nossa constituição é engraçado dizer isso mas ela permite a censura quando quando há uma situação excepcionalíssima chamada estado de sítio então vamos imaginar o seguinte cara aquela loucura lembra que teve greve dos policiais em espírito santo sim sim vamos imaginar um absurdo né os policiais militares entre greve no espírito os policiais todos entre greve no espírito santo Minas Gerais Bahia começa um movimento no Rio decreta seu estado de sítio seria uma situação eu não posso chegar aqui não pode falar pessoal vamos aderir à greve eu posso ser censurado por isso então o jornal nacional pode ser proibido de dar notícias sobre a greve para quê pode se estiver diante do estado de sítio ah não sabia então eu posso cancelar comunicação posso violar sigilo telefone então tem uma série de situações no caso do terrorismo lá nos Estados Unidos exato também é que lá não porque não foi decretado estado de sítio eu não conheço como que a lei a lei americana mas aqui se houvesse essa decretação do estado de sítio poderia acontecer isso em situações normais não pode haver censura não pode mas a censura sempre pressupõe um ato estatal então se você falar eu não quero convidar o o bunazar aqui isso não é censura não é eu quero convidar só a gente de direita é tem gente que quer vir aqui falar você está censurando tal pessoa que você não convida não eu não convido quem eu quero é não é evidentemente pô eu só quero convidar a gente esquerda só quero convidar a gente de direita só quero convidar a gente de esquerda e direita esse conceito é é bom você explicar mesmo que as pessoas confundem o que é censura então censura só pode vir do estado do estado então o que aconteceu com o caso da Maria do Rosário e digo isso sem nenhum juízo de valor sobre sobre a decisão tá que eu discordo recorri perdi acabou né então acontece né entendi então o que aconteceu que é único né é na verdade assim foi o único caso que ele foi condenado integralmente entendi todos os outros ou ele não foi condenado ou ele foi condenado com menos do que significar significativamente menos do que pediram felizmente mas esse não esse eu perdi inteirinho de cabo a rabo tá no primeiro grau ganhei perdi no no tribunal tá é bom falar isso né as pessoas acham que eu falava com o mandíbula aqui aos sul dos tal as pessoas assistem sul dos acho que advogado sempre ganha né aliás dá pra gente ficar um tempão conversando essa série que é uma série boa da desgraça pelo amor de Deus então as pessoas Netflix as pessoas acham que tem advogado finge que nunca ganhou e tal e é uma mentira que nunca perdeu é mentira de lavar não existe não existe eu até brinquei tava engraxando sapato no centro centro ainda tem umas coisas legais eu tava lá e passou um advogado velho lá eu falei o doutor tudo bem aí o engraxando você conhece seu advogado eu falei conheço cara ele é um baita advogado do júri não é ele é um baita eu falei é pá eu mesmo nunca perdi nenhum júri aí ele falou pô você faz muito professor eu falei eu nunca fiz nenhum né então fica absolutamente fácil é fácil então falar eu não perco é mentira perde a gente perde lógico obviamente que perde e aí o que aconteceu nesse nesse caso porque que no caso da Maria da Rosária eu entendo que houve uma censura olha a sucessão de vamos lá entender absurdos né Danilo fez uns tweets chamando a atenção para a função pública da Maria do Rosário dizendo olha a deputada diz que defende as mulheres mas quando aquele ator da Globo cuspiu na carnaval não falou nada quando o Lula diz que as mulheres têm grelo duro não fala nada então ele fez uma série de tweets incômodos né porque não há nada mais incômodo do que a pessoa jogar na sua cara aquela situação de incongruência não tem resposta não tem resposta e aí o que ela fez ela pegou e notificou o Danilo eu vou para frente e volto tá para que o Danilo tirasse isso detalhe como que ela notificou por meio da Procuradoria da Câmara dos Deputados cara a Procuradoria ou seja um órgão oficial a advocacia da Câmara notificou o Danilo o que que o Danilo fez aquele vídeo que eu não quero comentar entendeu eu posso comentar você fala o que você quiser o programa é teu ele pode censurar depois que chegou essa papelada para ele se você é exato se você sentiu um cutuque se ele levou uma bicuda debaixo tá aí você me avisa mas basicamente ele pegou aquilo lá esfregou em algumas partes e devolveu muito delicado a verdade antes de devolver ele deu para o Roger o Roger passou ele deu para o Clá e se eu não me engano foi ele passou para todo mundo ah é eu não lembrava teve isso teve isso eu não lembro do vídeo os cara acho que não teve isso não você está viajando cara foi na casa dele eu acho foi na coisa nojenta mas eu vi um um vi agora você pode ter me pegado isso aí por exemplo que ele fez é exemplo de difamação é falar que o pessoal do The Noite fica compartilhando esfregação de saco tá vendo? cuidado hein isso pode ser mas de qualquer forma mas tem jeito de se retratar Madibula é eu peço desculpa da hora você vê cara advogado você muda totalmente quero evitar os problemas aqui mas tudo bem ele fez isso aí esfregou e enfia tal coisa e mandou para ela aí mas só uma coisa ela poderia fazer fora poderia cara ela contrata advogado ela paga do bolso dela advogado caramba é óbvio ela usou do poder do Estado para exato e o Danilo ficou puto com isso cara com toda razão no meu modo de ver e aí ela processou o Danilo civilmente aí sim contratou advogado um escritório muito poderoso lá no Rio do Sul muito competente imagina que caro não isso eu não sei mas muito competente claro imagine um dos sócios se eu não me engano era o ex-governador Tarso Genro se eu não me engano então eu até falei isso lá no dia mas veja o advogado muito competente outro dia até encontrei ele no tribunal assim a gente ia fazer uma sustentação virtual ele estava lá e aí o o tribunal o tribunal condenou perfeito tal só que ela contratou um advogado particular até aí do jogo aí aí já não era mais sobre suítes não aí era sobre esfregação sobre esfregação sobre esfregação beleza aquilo do tweet ficou em que acabou morreu ela não conseguiu aquilo ela foi pra outra tentativa e qual foi nossa defesa nossa defesa eu acredito seriamente na minha defesa ali eu perdi mas eu acredito na tese aquele ato do Danilo foi um ato tipicamente de desobediência civil cara um ato típico o que é uma desobediência civil é você se recusar a acatar uma ordem completamente injusta ela mandou ele tirar por meio de uma uma deputada federal e aí voltando aqui eu me distraí isso é uma coisa perigosíssima é bizarro e eu vou te contar outra pior que eu acabei de lembrar e aí a situação é ele é um cara muito poderoso ele tem milhões de seguidores vamos ver quem é poderoso eu tenho uma deputada federal por meio da procuradoria da câmara processando um humorista cara então veja que situação um cidadão comum um cidadão comum isso é é surreal mas tudo bem aí ela processou com advogados particulares ela usou esse ah mas ele é famoso e tem milhões de seguidores pô e você olha o poder que você tem exato aí tudo bem o tribunal o tribunal reformou a sentença porque a sentença condenou no valor bem menor e ainda condenou a deputada a pagar custas e honorários mas aí o tribunal reformou a sentença e acolheu integralmente os pedidos da deputada ela ganhou a causa perfeito questão resolvida brigamos no judiciário os juízes dão a sentença que entendem que devem dar questão resolvida agora o que foi pior de tudo isso cara que pouca gente sabe a câmara dos deputados eu vou explicar de novo tá não foi a deputada não foi a deputada porque isso já seria gravíssimo a câmara dos deputados processou o Danilo Gentili então eu vou repetir o poder legislativo brasileiro posteriormente processou o Danilo Gentili então você imagina você recebeu caramba ele não foi processado pelo Lira pelo Pacheco pelo não, não, não ele foi processado por um poder isso pode? a ação foi não foi acolhida foi extinta tal nós apresentamos defesa o juiz acolheu dizendo que a câmara não tinha legitimidade agora pouco importa a questão processual da câmara não ter legitimidade olha o absurdo imagina um cidadão ser processado pelo poder legislativo do próprio país caramba olha que coisa a distorção isso é absolutamente bizarro se eu contar isso para algum amigo meu de outro país o cara não acredita não sei se ele tem Cuba talvez ele acredite agora isso é isso é absolutamente inimaginável e como a gente se protege disso não tem o que fazer não tem o que fazer tem que se defender na hora ali não tem como antever isso agora o que que evita isso uma cultura de tolerância e uma tolerância de verdade não é essa tolerância fofa temos que tolerar diversidade qualquer coisa que você fala contrário ao que não se quer ouvir é intolerância então isso é absurdo o exemplo bobo a gordofobia vou dar um exemplo da gordofobia que ainda não é crime o que que é gordofobia nada cara não existe essa categoria não não existe é tanto que o Léo Lins falaram que ele foi processado por gordofobia não foi não foi o Léo Lins eu não advogo para o Léo Lins tá por favor ele foi processado por uma moça por usar a imagem dela por usar a imagem e a galera foi processado por gordofobia acabou não é nada disso então se eu tiver aqui e fizer uma piada com o gordo eu posso fazer ainda não há isso de gordofobia e tal mas aí olha que loucura o cara vira e fala o seguinte o personal treina um médico fala assim olha obesos cuidem-se a obesidade é uma doença não é uma doença é uma condição patológica você é louco estão dizendo isso é olha o absurdo o discurso de ódio dizer que a obesidade é uma condição patológica é um discurso de ódio não é uma condição patológica meu Deus evidentemente que é não é uma condição você